Fala nação Tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo diretamente de Goiânia, Goiás, onde acompanhamos ontem a partida do Bahia contra a equipe do Vila Nova pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Ainda vamos falar mais sobre essa partida, mas não foi um jogo nada bom do Esquadrão de Aço, porém, um ponto conquistado fora de casa, né? Porque nem esse um ponto a gente merecia nessa partida. Mas enfim, vamos falar sobre as últimas notícias do Esquadrão. Antes de qualquer coisa já sabe, dá aquela moral, clica muito no gostei, rápido, simples, fácil, ajuda demais. Se inscreve, ativa o sino, são três conteúdos diários aqui no canal, geralmente 7, 12 e 18 horas. E claro, compartilha com geral pra dar aquela moralzinha pra gente, beleza? Além disso, se você ainda não baixou o aplicativo mais completo de futebol do Brasil e do mundo, que é o aplicativo da OneFootball, não perca tempo. Clica no primeiro link da inscrição e baixa já. Lá tem transmissão gratuita da Bundesliga, Bundesliga 2 e também do Campeonato Brasileiro da Série C. Pra você que quer acompanhar, é fanático pro futebol ou quer apenas secar o rival, tá? O link tá disponível pra você poder baixar gratuitamente. Lá tem dados e estatísticas, minuto a minuto dos jogos, informações da liga que você mais gosta e muito mais. Então não perde tempo, tá? Tá? Galera, primeira informação do nosso plantão tricolor de hoje. Vamos falar aí um pouco sobre essa partida do Bahia contra a equipe do Vila Nova. Não foi um jogo nada bom do esquadrão. Ontem a gente fez uma análise um pouco mais aprofundada lá no youtube.com.br. Neto, Vitor, puderam comentar um pouco essa partida. Mas o empate, no final das contas, e é doído falar isso justamente porque foi contra o Lanterna, contra um time que tem suas limitações, acabou sendo lucro, né? Porque o Bahia não fez por merecer este triunfo. E isso é preocupante, né? O time de Anderson, por mais que ainda seja muito precoce pra poder avaliar profundamente, ainda não convenceu tanto, mesmo quando venceu, né? Mesmo naquele triunfo diante da equipe do Brusque, né? Até agora um triunfo e dois empates contra Grêmio e Vila Nova. Mas contra o Grêmio, pelo menos a gente viu uma postura de um time que tava buscando mais jogo, teve 17 finalizações, agrediu, atacou, procurou definir as jogadas, procurou furar o bloqueio adversário. Contra o Vila Nova, a gente viu uma dificuldade grande do Bahia. Difícil entender, questões de escolha talvez, esse meio campo com Mikeias ali tentando suprir a ausência de Rezende, mas não fazendo isso no mesmo nível, talvez não tenha sido o ideal. Talvez esse esquema com os quatro jogadores de meio campo não se encaixem em todas as partidas, e seja interessante avaliar um 4-2-3-1 com três jogadores na frente. Rodaega não vive uma fase tão boa, talvez seja o ideal colocar alguém ali no ataque, que dê um pouco mais de dinâmica, quem sabe da avó, movimentando um pouco mais o ataque. Mas o importante da gente frisar é que Anderson tem muita coisa pra ajustar, mas a gente também precisa de peças, de alternativas. Tomara que o Bahia possa fazer bom proveito dessa janela de transferências que abre no dia 18. Já teve movimentação aí, Copete já anunciado, mas não pode parar por aí, tem que ter muito mais, e não tem que trazer só a quantidade, tem que trazer também qualidade. Mas um ponto bacana dessa partida contra a equipe do Vila Nova foi a presença da família do meio campista Gregory, proveniente das divisões de base do Esporte Clube Bahia, lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, lá no Oba. Foi bem bacana porque ele fez o gol no lugar certo, na hora certa, apontou os familiares, e depois a gente bateu um papo rápido com ele ali, e engraçado porque as crianças estavam caindo, ele pegando a galera e cumprimentando todo mundo, deu atenção pra geral. Veja aí o que disse Gregory depois do jogo, e depois você pode ver um material mais profundo sobre essa partida no nosso vlogaço. Confira aí. Valeu, pai! Valeu, pai, valeu, pai, valeu! Valeu, moleque! Que iluminado, pai! É uma ação do gol! É uma ação do gol! E aí? É uma ação muito grande! Pega o moleque! Pega o moleque! Leva ele no meu filho no vestiário! Leva, leva, leva! Pula, pula! Pula, pula! É uma ação muito grande, né? Foi o primeiro gol com o profissional, fico muito feliz em a gente poder buscar o triunfo, mas infelizmente não deu, mas fico muito feliz em poder ajudar a minha equipe com um gol de empate. Valeu? Isso aí! Vamos! Galera, outro ponto do nosso plantão que colou de hoje é a entrevista coletiva de Enderson Moreira. Você pode conferir, você pode assistir essa entrevista na íntegra aqui no canal. Confira aí tudo o que disse Enderson após o empate diante da equipe do Vila Nova. Eu queria te perguntar um pouco sobre o Vila Nova, até por sermos daqui. Primeiro, eu queria saber, a gente já falou sobre isso, mas a dificuldade de enfrentar um time que está na zona de rebaixamento para o Bahia, que está na parte de cima da tabela e que conseguiu o resultado no final. Mas você pode dizer que foi um jogo difícil para o Bahia, que de repente o senhor conseguiu ver que o Vila teve momentos melhores ou o Bahia conseguiu segurar? O que o senhor achou? Eu acho que o empate, é claro que não é o resultado que nenhuma das duas equipes buscavam. Com certeza não. Eu acho que a nossa equipe não fez uma partida como nós fizemos no domingo passado contra o Grêmio. A gente não conseguiu, talvez, repetir a mesma atuação. Muito em função também das dificuldades que o Vila nos trouxe hoje. Eu falei até antes do jogo que, embora o Vila possa estar passando por esse momento, é uma equipe que tem qualidade de atletas para estar em um nível diferente. Eu conheço bem o trabalho do Alain, acho que ele vai ajudar muito a equipe aqui. É um treinador que conhece muito a competição, sabe trabalhar bem a equipe, são equipes organizadas do Alain. Então, é claro que a gente valoriza o ponto, porque as duas equipes precisam e têm pretensões enormes na competição. Quem está embaixo precisa sair, quem está em cima precisa se manter lá em cima. Então, a gente sabe da dificuldade de poder jogar aqui. Infelizmente, a gente não conseguiu o triunfo, mas a gente está levando um ponto que pode ser importante para a frente. Professor, e até uma situação importante da gente abordar, o Vila empata muito nesse campeonato brasileiro. O Bahia hoje empatou com o Vila Nova. Por que o senhor acha que os times vêm empatando tanto com o Vila, levando em base com o que o seu time enfrentou aqui? É difícil falar, gente. O resultado do jogo, ele escapa de uma situação tanto a favor quanto contra. Para falar a verdade, eu acho que as duas equipes buscaram os três pontos. As duas equipes até o fim. Até o fim, você teve jogadas que poderiam ter sido transformadas em gol para uma das duas equipes. Então, não houve uma acomodação em função desse resultado. Você vai ver que até o fim, tanto o Bahia tentou buscar o gol, como o Vila Nova agora no finalzinho nesse contra-ataque poderia também ter feito o gol e conquistado os três pontos. Uma satisfação revê-lo, Anderson. As suas alterações, depois que o Vila fez o gol, elas tiveram efeito, que o Bahia foi, buscou o empate. E se, para a sequência da competição, o Bahia vai ter reforços para continuar se mantendo no G4 e conseguir o acesso? Olha, a gente já tinha conversado isso, foi até anterior à minha chegada, a gente está buscando, sim. Na verdade, gente, o que acontece? Com as janelas bem definidas, você passa um turno praticamente do campeonato sem poder fazer novas aquisições. Então, agora é o momento que todo mundo vai, de alguma forma, tentar buscar algumas peças dentro da avaliação do elenco, do plantel, de tudo aquilo que a gente tem visualizado. Então, não só o Bahia, mas acho que todas as equipes estão atrás de bons jogadores para essa reta final. Acho que, de uma maneira muito clara, a primeira substituição do André, eu preciso falar que foi muito, porque é um menino de 18 anos, já estava amarelado, enfrentando um jogador que tem muita velocidade, então o risco dele acabar fazendo uma falta e talvez podendo ser até expulso, e pela juventude dele, que às vezes faz com que o jogador possa não controlar muito bem essa ação, a gente achou mais prudente fazer, mas não era uma substituição que a gente gostaria de fazer, até acho que o André estava muito bem no jogo. As demais substituições foram em cima de tentar colocar a equipe mais ofensiva, com jogadores que fisicamente estavam mais frescos. Eu acho que a gente teve um crescimento nesse sentido, a gente foi mais agressivo, conseguiu chegar mais, conseguiu incomodar mais, até a gente conquistar o nosso gol e a gente ainda continuou tentando buscar o gol que pudesse nos dar esse triunfo. Professor Anderson, ainda dando sequência à pergunta do colega Humberto, Bahia, claro, hoje está na terceira colocação, conseguiu esse empate, a gente sabe que o Bahia é um time forte, luta é para subir, o campeonato ainda está muito longe, mas pelo que a gente está vendo, o Bahia vai assim com essa pegada até o final, professor? O nosso objetivo principal é que a gente possa terminar essa competição com acesso. O Bahia fez todo o planejamento, fez o que fez para poder conquistar essa vaga. A competição, a partir de um determinado momento, e agora, ela se torna muito mais complicada, muito mais difícil, porque todos os clubes têm muita coisa a ganhar e a perder. Então, os jogos vão tomando uma conotação de cada vez mais peso, de mais pressão, time tentando sair de baixo, time tentando chegar em cima, time tentando buscar resultados ainda melhores. Então, espero que... e a gente vai trabalhar muito para que o Bahia possa, no final da competição, estar aí entre os quatro. Rapaziada, outro ponto importante do nosso plantão Tricolor de hoje é sobre mais uma promessa do futebol brasileiro, mais uma joia das divisões de base do Flamengo, inclusive considerada a maior joia, depois de Vinícius Júnior, que pode ir para o City Football Group. Isso, não necessariamente só para o Manchester City. No final das contas, a ideia deles é levar uma promessa tão cara assim para o Manchester City. Mas quem está interessado em contratar é o City Football Group. Estou falando do meio campista Matheus França, de 18 anos de idade, que hoje defende as cores do Flamengo. Ele fez o seu primeiro gol como profissional diante do Tolima. Um dos gols na goleada que o Flamengo deu no Tolima pela Libertadores foi marcado por Matheus França. E ele é tratado, sim, como uma grande promessa a ser lapidada no futebol brasileiro. Como eu disse, 18 anos de idade e o City Football Group cogita fazer uma proposta de cerca de 188 milhões de reais para a contação atual. 188 milhões de reais. Ele já contrataram o Savinho, teve o Diego Rosa, que agora foi emprestado para o Vizela. Já teve também o Metinho, o Kaique e vários outros jogadores aí que pertencem ao City Football Group. E depois do acordo selado, fechado, assinado com o Esporte Clube Bahia, não dá para a gente descartar a possibilidade de alguns desses atletas serem emprestados para o Esquadrão de Aço, para poder ganhar rodagem, para poder jogar aqui no futebol que ele já está habituado, se desenvolver, e aí sim compor a equipe principal do Manchester City. Essa possibilidade é, sim, bem real. O presidente Guilherme Benetani falou sobre o modelo de negócio que esse grupo investidor, quem sabe que é o City Football Group, vai implementar, para a gente em dia implementar no Brasil. E algumas coisas foram modificadas. Então a ideia não é só ter o Bahia como um clube satélite, mas mesmo assim, às vezes, vai ser importante ter um jogador ou outro do grupo sendo incorporado aqui para poder ganhar rodagem. A gente só vai ter certeza disso depois da assinatura do contrato, depois de tudo concreto, assinado, direitinho, correto, para entender o que é que eles querem implementar de diferente no Esporte Clube Bahia, o que é que eles querem implementar do que eles já fazem nos outros clubes do Congomerado, aqui também no Esquadrão. Mas quem sabe, né, vamos prestar atenção aí, Matheus França, e outros jogadores aí do City Football Group, porque esses jogadores não vão, chegam e jogam de imediato no City, no Manchester City. Eles sempre passam por outros times, inclusive alguns times do Congomerado. Teve o caso de Douglas Luiz no Rirona, o próprio Diego Rosa no Troie, outros jogadores agora vão também rodar, no Troie não, no Lomel, né, outros jogadores vão rodar no Troie da França, tem agora o Palermo na Itália, então essa movimentação vai acontecer e o Bahia pode ser um dos alvos. Então atenção aí para Matheus França, jogador promissor do Flamengo, do futebol brasileiro que já está sendo observado pelo City Football Group, tá? Galera, é isso, este foi o nosso plantão do gol de hoje, se gostou já sabe, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha com geral para dar aquela moral para a gente. Valeu, tamo junto, forte abraço, eu sou mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você? Tchau, tchau.